Outro dia foi um gordo lá em casa e ele tava com cheiro de... Ele tava com cheiro de fezes. Ah, não, eu sempre fui cheiroso. Aí eu falei, esse gordo não consegue limpar a bunda dele. Aí eu falei, ele... Só pode ser isso. Não era cheiro o tempo inteiro. Em exatos momentos. Quando vinha uma... Uma brisa de merda. Uma brisa, brisa de merda. É, um golpe de vento e eu sentia notas aromáticas. De feijão com arroz. Pô, você consegue saber o que o cara comeu, velho? Claro que eu consigo. O cara é sommelier de merda.